Se você gosta da experiência de vestir e montar sua própria boneca, você não pode deixar de conhecer as Fashion Fairies. É, gente, dentro dessa bolinha vem uma fada muito linda e vários acessórios pra você deixar ela bem fashion. São 13 fadinhas colecionáveis, uma mais linda que a outra. E olha que maravilhoso, a embalagem é feita com plástico reciclável. O unboxing das Fashion Fairies já é uma experiência à parte, é muito gostoso abrir essa embalagem. Todas as etapas trazem aquela ansiedade pra ver qual veio aí dentro, sabe? E assim que você abrir, você vai ver que tudo é separado em vários saquinhos. Eu não sei explicar o porquê, mas a textura do saquinho é muito satisfatória. Logo no primeiro saquinho já tinham vários acessórios, como essa asa que eu achei a coisa mais linda, o vestido dela, um óculos que eu achei muito fashion. Essa partinha de baixo muito fofa, esse item rosa é pra você colocar na cintura dela e prender a asa nas costas. Essa miniaturinha é um colar. Por fim, veio também o sapatinho dela e os brincos. E no segundo saquinho, tchanam, veio a minha Fashion Fairy. Eu fiquei chocada com a riqueza de detalhes dessa fadinha. Ela é muito linda, com cabelo azul, que é uma das minhas cores favoritas. O terceiro saquinho, eu fiquei um pouco confusa com a textura, mas assim que eu abri, eu já vi que eram essas massinhas hiper satisfatórias. Bom, comecei a montar a minha Fashion Fairy e ela ficou assim, maravilhosa. Agora eu quero correr na loja e dar a sorte de fazer a minha coleção completa.